Será que vai brilhar? Não brilhou Olha! O que que tem ali? O que que tem ali papai? E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Aqui no canal War Machine Game Meu nome é Cassiano e trago pra vocês Mais um vídeo de Coffee All Star aqui no canal E se você está aqui pela primeira vez No canal e você ainda não é inscrito Quer receber dicas, novidades Gameplays e muito mais Sobre o game, não esquece Você está se inscrevendo aqui no canal Ativando o sininho e ativando todas as notificações Pra você não estar perdendo nenhum conteúdo E também pessoal Deixa o teu like nesse vídeo, mano Teu like é muito importante pra o crescimento do canal E me ajuda bastante Galera, chegou pessoal O novo evento Infelizmente, mano, acabou O evento do Tekken E mano, foi o melhor Evento de todos, cara Foi o melhor evento de todos Até porque, ó Chegou aí o novo evento Mas não é comparado àquele, mano Porque não tem Um evento assim Não chegou nenhum evento assim Que você possa ganhar rubi Que você possa ganhar Muito mais recursos Assim como teve, mano No evento de Tekken, mano Então vamos conferir aqui As novidades que chegaram para nós Vamos aqui entrar aqui No modo batalha Missão de evento Vamos ver aqui E aqui pessoal Chegou o Capture Upvete Capture Upvete, mano Que é esse bonequinho aí Que a gente vai estar capturando Aqui nessa missão Beleza? Nessa missão aqui, ó E aqui pessoal A gente vai estar ganhando Esses itens Beleza? Vai estar ganhando AP E vai estar ganhando Esse aqui Que é o Biscoito de Boneco de Neve Beleza? Isso aqui pessoal Quando você conclui ele Você vai poder estar trocando Aqui na loja, mano Olha Você vai entrar aqui Na loja de troca E aqui você vai poder Estar adquirindo aí O Shoe Invernal Certo? E também vai estar adquirindo Itens para poder evoluir ele Como essa árvore de Natal Aqui, ó Essas duas árvores de Natal Tem também ticket de liberação Aqui Para a gente estar adquirindo E ouro Certo pessoal? Então Concluindo lá A missão de evento lá Você vai poder estar Adquirindo esses itens Mano Shoe É muito bom Para poder você fazer Uma dupla Com O Shang Invernal Certo? Que aí você vai ter um bônus De 15% No ganho de ouro Então Eu indico vocês fazerem Eu tenho meu time De ganho de ouro Mas eu quero muito O Shang E o Shoe Para mim poder montar Um time Todo de 15% Certo? Então aí eu vou estar ganhando Mais ou menos Uns 45% A mais de ouro Nas missões Lá De ouro Certo pessoal? Aqui é uma das novidades Aqui chegou aqui É A missão de evento Aqui De elemento roxo Para poder você estar Adquirindo Certo? Você vai poder estar Adquirindo aí Alma roxa E também vai estar Adquirindo aqui Alma AS Certo pessoal? Aqui no modo expert Já no modo difícil Você vai poder estar Adquirindo alma Koff E alma roxa Também Beleza? E aqui você só vai estar Adquirindo a alma Para lutadores De imagem De prata Beleza pessoal? Esse daqui é um novo Evento também De elemento roxo Os eventos aqui Continua tanto Do Yashiro Quanto da Atena Para poder você ainda Estar adquirindo Tanto o especial dele Quanto a Atena Beleza? Da festa junina Certo pessoal? E aqui pessoal Veja só E também pessoal Aqui no evento De 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 alma Pessoal Olha Da aventura aqui De alma Cara Infelizmente Não ficou Para a gente Estar adquirindo Almas lá Dos lutadores De Tekken Eu não gostei Disso Porque como a gente Já tem ele Já tem ele Era para eles Ter deixado aqui Por exemplo O Zero O Zero é um banner Mas eu consigo Fazer uma luta Com ele E adquirir Alma deles Mas o Tekken Só pôde fazer isso Mano Durante o evento Do Tekken Então Eu não gostei Dessa parte Beleza? Espero que eles Botem aqui Os lutadores do Tekken Para poder a gente Estar adquirindo As almas dele Beleza pessoal? Então é isso aqui Não ficou Vamos voltar aqui Então pessoal Também chegou aqui Olha Veja só O novo evento De tempo Contra o Orochi Beleza? Cris Sherm E o Yashiro Aqui Para poder Você estar concluindo E as recompensas São essas aqui Após concluir Pessoal Você vai poder Estar resgatando Essas recompensas Aqui Completou em 1 minuto 40 4 caixas dessa Completou Em 2 minuto 3 caixas dessa Completou em 2 minutos e 30 2 caixas E 3 minutos 1 caixa Beleza? Essa caixa aqui Galera Vem vários bilhetes De invocação Podendo você Conseguir até Bilhetes de invocação Lá Do trio Orochi Beleza? E também Invocação de carta Do trio Orochi Não é de certeza Que vem Mas tem uma possibilidade De vir Beleza pessoal? Então é isso aí Então só de você participar Também você vai poder Estar ganhando Aqui galera Olha aqui Que eu ganhei Aqui também Só de você participar Concluir um ataque Do evento Lá Aí você já ganha Uma caixinha Aqui E você já pode Abrir ela E vai vir Um item aleatório E aqui também Dele Dele né mano Desse banner Que ainda não acabou Beleza? Assim que acabar Daqui a 14 horas A gente vai ver O novo banner Será O que será Que vem mano? O que será Que vem? Qual é as novidades Que tá esperando Pra nós Nesse novo banner? E aqui galera O trio Apelão Chegou mano Olha que bacana O Chris aqui Olha as skills Desse lutador Inflige dano Equivalente A 609% De ataque Ao inimigo E mais Olha os buff Que veio Nas habilidades Desses lutadores Cara É muito roubado Inflige 30% De dano De queimadura Ao alvo A cada 1% Por Uma duração De 7 segundos Olha que queimadura Do satanás Quando usar Uma habilidade De maneira Bem sucedida Já a segunda Habilidade Daqui Inflige dano Equivalente A 688% Do ataque Ao inimigo E Olha o buff Inflige 26% De dano Além daquela Habilidade De queimadura Ele também Tem essa habilidade Aqui que Inflige Queimadura Também Olha que doideira Ao alvo A cada 1% Por duração De 7 segundos E a duração É muito demorada 7 segundos É uma eternidade Quando usar Uma habilidade De maneira Bem sucedida E 100% De chance De ignorar A guarda Do alvo Quando Usar Uma habilidade De maneira Bem sucedida Então Se o alvo Estivesse defendendo Ele vai totalmente Quebrar aquela defesa E você vai atacar Dano no adversário Olha que bacana Então aqui É Praticamente Nessa habilidade Ele tem 2 buff Um buff De queimadura E um buff E a chance De você quebrar Lá A guarda Do alvo Já a terceira habilidade Aqui É Infringida Na equivalente A 729% Aumenta A taxa De crítico Em 10% Durante 10 combos Durante 10 combos Ou mais Cara Que roubado Taxa de crítico De 10% É muita coisa Muita coisa mesmo Ganha Super armadura Olha Já é o segundo Buff Nenhuma habilidade Só Essa terceira habilidade Dele Tem Praticamente 3 tipos De buff O de taxa Crítica Aumenta 10% Que ganha Super armadura Por 3 segundos Olha que doideira E reduz O rolamento Do alvo Em 3 segundos Com Um ataque Ou guarda Bem sucedido Cara Que doideira Mano Aqui É A quinta habilidade Aqui Que é a habilidade De finalizar A quinta não A quarta habilidade Que é a habilidade De finalizar Só Infringir dano E aqui A habilidade De golpeador Aqui Infringir dano Equivalente De 232 A 230% E Inflinge Adicional De 60% De dano De queimadura Então Cara Esse bicho Aqui Queima Queima o cara Todinho Na moral As habilidades Deles São muito Boas Mano Cris Tá muito Top Muito roubado Agora vamos conferir A Sherm Sherm Aqui É Infringir dano Equivalente A 539% 50% De chance De atordoar O alvo Por 1,2 Segundos Olha que doideira Lança relâmpago No alvo Ao efetivar Uma habilidade Olha que bacana Mano Muito top Aumenta O tempo De recarga Da habilidade Ativa Em 2 segundos Causa Dano De choque Equivalente A 30% Do ataque A cada 1 Segundo A cada 1 Segundo Por 5 Segundos Mano Esses Trio Orochi Tá muito Roubado Cara Roubado Demais Mano A Sherm Ela tá Dando Atordoamente Praticamente Em todas As suas habilidades Mano É muito Roubado Isso Segunda Habilidade Aqui Inflige Dano Equivalente A 529% Do ataque Ao inimigo 50% De chance De atordoar O inimigo Por 2 Segundos Olha que doideira Vai efetivar Um ataque Causa Dano De choque Equivalente A 35% Do ataque Ao alvo A cada 1 Segundo Por 7 Segundo Ao acertar A habilidade Terceira Habilidade Inflige Dano Equivalente A 562 Reduz O rolamento Do alvo Em 4 Segundos Por um ataque Ao guarda Bem sucedido E ganha Super armadura Então Ela também Tá ganhando Super armadura O Chris Tá ganhando Super armadura E esses lutadores Que tão ganhando Super armadura Mano São muito roubados Nunca vi um negócio Desse 3 segundos De super armadura Te dá uma vantagem Incrível Porque além Do inimigo Ele não Conseguir dar dano Em você Durante 3 segundos Você consegue Acertar o inimigo O inimigo não consegue Te derrubar O inimigo não consegue Te bater Né E você ainda Anula O dano Dele Por 3 segundos E você consegue Acertar o alvo Com seu combo Cara Olha que doideira Sua habilidade De golpe Aqui Mano Inflinge Dando equivalente 309% Do ataque Ao inimigo Ao alvo E atordou O inimigo Por 1,5 Segundo Então Mano Ela é Uma lutadora Que está Praticamente Atordoando Em todas As suas habilidades E também Tem um dano De choque Em praticamente Todas as suas habilidades Então Isso é muito Roubado O Xerme Está muito Top Já o Yashiro Aqui Pessoal Inflige dano Equivalente 620% Do ataque Ao inimigo Aumenta O ataque Equivalente A 42 Da def Da defesa Durante 8 segundos Ao usar uma habilidade Inflige dano Equivalente 646% Do ataque Ao inimigo Causa dano Adicional Equivalente A 100% Do ataque A todos os inimigos Em todo o ataque Olha que doideira Mano Inflige dano Equivalente A 594% E ganha Super armadura E aumenta Sua defesa Em 35% Por 10 segundos Caramba Então ele fica Praticamente Um cara Tanque 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 Mesmo Porque aumentar 35% Da defesa Em 10 segundos Cara É muita coisa O cara não vai Praticamente Você não vai tirar Quase nada De life do cara Batendo nele Com esse buff É mano O Yashiro Também está muito Roubado Mas eu achei A Xerme E o Chris Roubado Até demais Sua habilidade De golpe Aqui mano Membros ativos Da equipe Ganham Super armadura Por 3 segundos E recuperam 10% De pontos De vida Caramba Que Habilidade de golpeador Legal Todos os membros Da equipe Ganham Super armadura Por 3 segundos E ainda Recupera Os pontos De vida Dos lutadores Em 10% Muito bom Galera O trio Muito top Gostei demais E a gente Vai estar gastando Aqui Alguns rubis Nesse banner Será que eu Vou ter sorte De pegar um deles Cara Se eu tiver sorte Mano Vou tentar pegar aqui Que eu sei que não vai ser Uma missão fácil Pegar um desses lutadores Incríveis Vamos lá Vamos lá Vem Vem pro papai Pelo menos um Pai Vou ficar Com o trio Muito Doble Se eu pegar Um desses Bichos Quero saber Qual é o banner Que vem amanhã O que será Que vem Já pensou Vem o Orochi Caraca A galera Vai gastar Rubi Não Vai se Mostrar Porque já Vem o trio Orochi Se vinha O Orochi Fechou Mas eles não botaram Nenhuma Nenhum Tipo de evento Cara Pro cara Ganhar rubi Ou algo do tipo Já é pro cara Gastar as doletas Mesmo Até o momento Nada 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 De nada Vamos lá Prendo de um em um Assim Aí que dá mais sorte Né Só tá Não tá Só tá Ficando Dourado Nem azul Tá Ficando Vamos lá Me ajuda Aí Me ajuda Aí Nada Ainda Mano Tá Vindo Esse Lutador De margem De prata Tá Vindo Nada De bom O que é Isso Cara Vamos De 10 Vamos Ver Isso aí Tem sorte E aí E aí Galera Será que vai brilhar Não brilhou Olha O que que tem ali O que que tem ali Papai O que é O que Não acredito Meu Deus Meu Deus E aí Caramba Cara Peguei Yashiro Peguei Yashiro Que demais Ai Que delícia Já tive sorte Aqui Nesse banner Já tive Já tive sorte Já peguei Já peguei Yashiro Caramba Os caras Vai falar Tu nasceu Com a bunda Virada Para a lua Sinceramente Mas eu concordo Plenamente Com vocês Em apenas Algumas invocações Eu peguei Yashiro Diga aí É muita sorte É muita sorte Caraca Tá show Já peguei Yashiro Tá top Montei o meu trio De elemento Azul Olha que bacana É muito bacana Isso Gostei Já tive sorte Aqui nesse banner É isso aí Galera Se você gostou Do vídeo Não se esquece De você estar Se inscrevendo Aqui no canal Ativando Sininho E ativando Todas as notificações Para você não perder Nenhum conteúdo Do canal E também Deixar o teu like Mano Nesse vídeo Que o teu like É muito importante E me ajuda bastante Então pessoal É nóis Tamo junto Valeu E até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau